As imagens foram feitas por câmeras de segurança. A mulher aparece correndo do homem de camiseta vermelha que a atinge com a faca. Ela vai até a esquina e depois atravessa a rua com as mãos nas costas. E foi exatamente aqui que o crime aconteceu. A polícia informou que o agressor e a vítima são usuários de droga. Eles trabalhavam na região vigiando carros. O suspeito teria recebido 15 reais e não quis dividir. Foi aí que a confusão começou. Em razão desse desentendimento ele teria apossado de uma arma branca, uma faca e desferido ferimentos nas costas da vítima, a qual foi conduzida a unidade de saúde, encontra-se internada e agora prossegue as investigações no sentido de esclarecer todos os detalhes para que essa pessoa seja devidamente responsabilizada. A vítima é identificada como Márcia Cristina de Souza, tem 27 anos. Ela está internada neste hospital aqui da cidade. Segundo as informações, o estado de saúde dela é estável e assim que receber alta, será ouvida pela polícia. Será ouvida nos próximos dias assim que reestabelecer seu estado de saúde, bem como outras provas serão produzidas para que nós possamos ter todos os detalhes, todas as circunstâncias desse grave fato praticado nessa cidade. Já o suspeito fugiu em uma bicicleta, mas em seguida foi preso em flagrante pela polícia militar. Os dois possuem passagens pela polícia. Ele está sendo indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado. É um crime que tem uma pena de até 30 anos de reclusão, com a diminuição em razão da tentativa. É uma motivação em razão desses 15 reais, portanto também uma futilidade que agrava mais ainda a pena. Mas agora, no transcorrer das investigações, podem surgir mais elementos de prova que possam subsidiar ainda mais as investigações, corroborando todas as provas já juntadas nos autos de investigação. Legenda Adriana Zanotto